Oi, gente! Eu tô querendo viajar e conhecer lugares novos, mas pra isso eu preciso juntar dinheiro antes. Então eu resolvi estudar mais sobre investimentos e fazer o meu dinheiro render com a Binomo, a melhor plataforma de negociações online. Pra começar a investir com a Binomo é simples. Tudo que tu vai precisar é de um celular ou um computador com acesso à internet. Eu aqui vou usar o meu celular mesmo. É só baixar o aplicativo, se cadastrar e fazer um depósito. Eu recomendo começar com um valor baixo pra ir aprendendo a usar a plataforma. A navegação no aplicativo e no site é super tranquila e o mais legal é que se tu precisar de qualquer coisa, o suporte da Binomo tá 24 horas por dia e 7 dias por semana prontinhos pra te ajudar. Eu vou mostrar pra vocês como funciona pra fazer o trade. Eu tenho esse gráfico aqui e preciso acertar se ele vai subir ou descer. Como eu acho que ele vai subir, eu vou clicar nesse botão verde aqui. Em apenas 30 segundos a gente vai saber o resultado. E é isso, gente! Em apenas 30 segundos eu faturei R$ 915. Agora eu já posso sacar pra minha conta bancária ou cartão de crédito. Lembrando que precisa ser a mesma que usei pra fazer o depósito. Então se você gostou e quer começar a investir com a Binomo, se cadastre pelo link que vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Somente por esse link tu mil dólares na conta demo pra Jay praticando. Gostou? Vai lá e baixa. Mas antes, vamos pro vídeo. Ai, eu amo lives. Gente, aprendi a amar. Boa, gosh. Por uma alta, fina camada e bolacha pra cima. Você tá fazendo uma torta? Se quebrar não põe, né, mano? Tenta não pôr quando quebrar. Sempre quebra, meu. Eu tenho que pôr igual. Parte reta pra baixo. Ih, meu pai tá me ligando. Ai, tô fazendo torta de bolacha. Alô? Alô? A gente chama de pavê. Chama de torta de bolacha. Eu sei, você tem que molhar a bolacha. Ai, é mesmo? Ai, que massa, pai assistindo a live. Obrigada, pai. Valeu. Ai, meu Deus. Isso que é, pai. Vê a live e ainda mita nela. Envie os clips ali, ó. Contato viralizou clips arroba gmail ponto com. Tá. Pega o caderno e coloque o dentro da sala onde ele pode estar. Esse clip é muito bom. Se você quiser o contasma utilizar, escreva na última página do seu diário. Ai, 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 ai. Ai, caralho, calma. Nossa, eu não tava pronto pra isso. Foi bem estranho, né, Alan? Bem estranho, seus gritinhos, né? Nossa, isso foi horrível, nossa. Isso foi muito ruim, velho, cara. Foi péssimo. Relaxa, eu tô pronto agora. Calma, ele sumiu, sei lá, mano. Eu gosto do Alan, que eu me identifico, porque eu dou esses gritos jogando também. Perdeu, playboy. Olha o cenário caindo. Tá bom. Olha como o céu caiu. Ele já parado, ele bateu ali. Meu, olha ali os bichos, os bonecos da Toy Story. Bateu pra mim, olha ali, que lindos. Gente, que bundão. Não vem falando que é playboy, não, que não é, não. Não é aquela garota lá do... Que joga no pen? Nem lembro mais. Que gado. Deixa eu te falar, viu? Essa menina aqui é uma das meninas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Ela é linda. Não tem como, primo. Não tem como, né? Essa menina aqui, ó... Gado, gado. Gado. Ó, cospei até de Mikasa. Ah, se eu fosse homem. Quê? Nossa, eu vi ele jogando com o jovem nerd. É massa. Ah! Na frente. Surtou. Te entregou, né, Cid? Te colou na cara, assim, que foi tão... Olha a expressão dele. Ele matou o jardim e entrou na mente. Ele vai se defender e faz... Olha... Como se todo mundo tivesse vendo. Olha, o Cep tá certo. Muito burro. O Cep tá certo. Esse é o tipo de coisa que eu faria. O Cep tá certo. Eu achei que o Cep era o outro impostor e eu matei na frente dele achando que era meu amigo. Sinceridade é isso, né? Eu não tenho o que falar. Eu achei que ele tava comigo. Eu jogando. Vamos seguir esse cara e vamos mandar. Me identifiquei, Cid. Pati aqui, C5. Viajei. Será? Ah, como é o nome desse jogo? Fiza Now. Nossa, sério? Fiza Now. Sério, Luba? Deixa eu ver o trailer. Fiza Now. Fiza Now. Fiza Now trailer. É sério? Tá pesquisando. Tem trailer? Não. Fiza Now game. Ai, caralho. Vai tomar no pulo. Sério, Luba? Demorou todo esse tempo. Ah, não. Tiroteio é Rio de Janeiro? Agora, o tiroteio é no jogo ou é na vizinhança, véi? Ai, cachorro. Eu adoro cachorro. Meu Deus, o cachorro foi lá e comeu o sanduíba. Puta! Desgraçado, mano. Você viu que eu senti desgraçado? Perto, gênio. Dequeiro, nós. Meu Deus, eu não entendo o LOL. Defe de ser ridículo! É. Vai pegar fogo no pão. Eu sabia. Meu Deus, o que que eu faço? Faz assim. Que nem o Spencer. Daí carne. Ah! E a comida? Ai, a comida vai queimar ainda. Ah! Tadinha, mas eu entendo o desespero. Será que ela tá bem? Meu Deus, chatinha! Podia ter dado uma merda. Lavei! Doida. Estragou! Pra ficar esperta? Meu Deus, mas deu um rombo. Não queimou um pouquinho? Ai, lá vem o Xandão. Olha lá. Tá até a cegonha. Tá tudo voando. Se desse um pouquinho mais de zoom, ia ver sua mãe lá também. Assim, ó, acelando. É plana, é plana. Esférica sou eu. Olha o meu tamanho. Sou a besona, ó. Eu sou esférica, mas a terra é plana, não é plana. Ela tá sua mãe lá, assim, ó. Caralho, mas sem limite. Ai, Super Xandão. Esse mundo é uma fraude, rapaz. Peraí, agora o mundo é uma fraude também? Não, ainda não. Eu tô em primeiro? Tô louco. Você tá do contrário, berbão. Boa, 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 boa. Ah, ele tá indo pra trás, doente. Ai, meu Deus. Não, não, não. Deus. Volta, volta, volta. Ah, não acredito nisso. Vai. Cara, adora esse jogo. Jogou. Só quando eu não joguei, mas eu adoro assistir. Ai, o cara tá ligando. Eu tô jogando ele. Mano, eu tava vindo contra a mão, velho. Nossa. Fique com a base, velho. Muito boca aberta. Não é possível. Tem um cara muito quieto que já me alertaram já uma vez. Porque eu tava lá em cima. Eu passei por vocês, velho. Eu passei por vocês. Vocês estão ali naquela mesinha do administração. Não é o Toretto. Você tá vindo de Toretto. Lá na cafeteria. Acabei de passar por cima do Xp e do Greenberg. Qual a missão que você fez por último? É o Toretto. A última que eu fiz? Foi. Fudeu. É assim que me pegam também. Eu tô sempre perdida. Eu não sei olhar o mapa direito. Eu tô aprendendo a fazer as pesquias agora. Oi, S2, coração. S2, coração. S2, coração. Tu vem pela Liz? 2020, isso. Kina, Kina, tu é foda. Ui, poço. Ela falou? É isso que é legal. Meu Deus. Cara, cara. A pessoa falar que se mutava. Isso que é legal. Acabou a partida. Quita aí. Acabou com o jogo em... Dois segundos, velho. Mano, eu tô escutando coisa. Esse é um jogo que eu não julgaria, velho. Ai, que horror. Por que as pessoas se fundamentem a isso? Meu Deus. Cafino! Vem na hora, o doente. Cafino! Gostei do sertanejão no fundo. Diga. Reparei nesse braço aqui. Você tem uma tatuagem japonesa. Olha lá. O que é esse negócio? Isso daqui tá... Isso daqui tá escrito... Isso daqui tá escrito... Comedor do cúdico. Ai, muito bom. Eu preciso tratar um negócio desse assim. Meu Deus, o que foi isso? Meu Deus, o que é isso? O que ele tá fazendo aí? Qual foi? O que ele tá fazendo aí? Tá vendo essa telinha aqui? Ah. O que ele tá fazendo? Pô, tô tentando abrir ela pra comer o cu daquele velho que eu tava olhando pra nós. Não tô olhando. Ele me roubando. Ele me roubando. Ele me roubando. Vou quebrar dele, ó. Vou quebrar ele. Eu gostei mais do Cúdico Curioso. Cara, eu tô achando engraçado mesmo. Cara, tá se beijando, né? Ai, eu vi isso aí. Ui, 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 ui. Nem é armado não, né? Nem é armado não. Armado o quê? Tá muito baixo o som desse vídeo. Ai! Ai, que praga, praguedo. Pragaraiedo. Ai, cara, que isso... Ai, mano. Foda. É um novo nível. Nossa, foi tanta pressão. É o quê? É o Yoda. Ai, o Shultani Ramos tá vindo. Esse bicho grande, né? É a pedrada, 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 pedrada. Meu Deus. O tamanho do bicho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai, eu amo esse filme. Entra aí, entra aí, vai. O que que você tá fazendo? Ligamos lá. Vamos latar, né? Vamos latar. Dois latreus. Cadê o latreus? Cadê o latreus? Adorei. Amamos o latreus. E aí, 101, negão. 101, negão. Ah, mentira. Vão comigo, gente. Gente. Ela foi dormindo, ela foi dormindo no meio da música. Impendi. Impendi. Mano, é pra acordar ela quando o setembro chegar, velho. É pra acordar quando acabar, na verdade. Mano. Não. Volta o tune. Se inscreva no canal. Aqui também. Sem dúvida nenhuma, o melhor foi o do Latrell. Nossa, eu amo muito esse filme. Acho sensacional. E foi incrível. Nossa, olha, tipo, os caras não podem estar encenando, sabe? Tipo, é ali, ao vivo. É muito, muito bom.